Eu nasci naquela serra do ranchinho beira-chão Todo cheio de buraco, donde a lua faz clarão Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada Príncipe ao barulhão Nessa glória eu canto e gemo de verdade Cada glória representa uma saudade O choro que vai caindo, devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Que lindo quando a gente ouvia distante o som daquele triste perrante E o boiadeiro a gritar E eu ficava ali na beira da estrada Vendo caminhar a boiada Até o último boi passar E ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma padeira na beira da estrada Onde foi cravado o meu coração E ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma padeira na beira da estrada Onde foi cravado o meu coração E ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma padeira na beira da estrada Onde foi cravado o meu coração Você foi a mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me apareceu Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto De ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Noite escura Não vejo cor Sábia no ar Faço um favor De lume na terra Trazer alguma luz Mostrar o colorido De um mundo escurecido Dia é claro Amanheceu Então o sol Nos revolveu Cores e brilhantes E tensas comprasantes Com lances diferentes Radiantes Delosentes Noite escura Não vejo cor Dia é claro Cheio de luz Hoje a noite não tem lua Hoje a noite não tem lua Eu não sei onde te encontrar Pra dizer Como é o amor Que eu tenho pra te dar Vem depressa De onde estás Já é tempo do sol Ai, 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 ai Meu amor Quer tanto Não Pode mais esperar Vem nữa E ai, 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 ai Ai, ai, ai Todo o mundo escuro Obrigado.